Dona Maria tá botando aqui pegado, né patrão? Tá botando pegado, não quer vender não, parece. A mulher é sabida, né? É sabida. Tá de quanto aqui, patrão? Dá 200 réu aí. Aí não tem chorinho não, velho? Tem nada, aí é. Eita, não tem chorinho não, tia? Não, já tem chorinho pra ele. Porque eu tô vendendo mais barato do que em casa. Eu levo meus pés pra casa e eu vendo tudo do jeito que eu quero. Eu sei o que é comércio. Eu sei o que é comércio. Tá pensando que eu não sei nem eu sei, né filho? Não sei o que é comércio. A tia disse que dá aula, hein? Dá aula, dá aula em mim. Trazer pra feira. Eu vendei em casa, foi com a 190 alucinado. Chegou lá o menino do Antônio Dito e Domingo, pegou três. A 190. Tá vendo? Perenta a Deus. Por que é que eu não levo meus pés pra casa e não vendo? A tia é sabida, né patrão? Inteligente, ela é do comércio, né? Ninguém passa a senhora pra trás não, né? O que botar eu pra trás? Pô, ela agora riu, pessoal. Ela é sabida, hein? Todo mundo... É sabida a senhora, né? Sabida, é. Sabida, viu? Agora a porcada tá boa, né tia? A porcada... Aqui é porcada, gente. De qualidade, né? E o... Aqui é porcada, aqui de qualidade, ó. Tá vendo, ó. Ó. O sol tá chegando aqui, mas com a tia não tem... Tem muito chorinho, não. De acordo com ela, não, né? É caro demais. Mulher. É sabida, né? O vaqueiro quer falar com o teu vaqueiro. Opa, pode falar, vaqueiro. Vai, fala. Tudo bom? Tá tudo bem e você? Bem também. É desenrolado, né tia? Um dia ele vai chegar igual a senhora, né? Vai chegar, pessoal. Vai chegar sabido também. Ó, e você também vai chegar lá, né irmão? É, tem que chegar, né? Tem que chegar, né? Agora aprendendo com essa mulher que eu ficar sabido demais. Olha, tá todo mundo aprendendo. É Rubens Oficial. Aqui tem uma porcada... Tá de conta porcada aqui, padrão. É dele lá. É do jeito de vir. É do jeito de vir. É do jeito de vir. É o preço. É o preço. Tem que botar aqui mesmo agora, não vou ver. Tem que botar aqui pra morrer o preço, né? O outro é barato demais. O bacolinho agora é ouro, meu filho. Ó aqui ó, piatão de raça aí ó. Agora o preço é 200. O senhor ainda falou que é uma lapada. Uma lapada, mas tem um chorinho, tem um chorinho. Tem um chorinho, tem um chorinho. O senhor já chorou com uma lapada. Ela viu com uma lapada dessa com uma batata. Manda um vídeo aí pro povo do sítio. Pode mandar. Pode falar. Manda um vídeo aí. O meu nome é Gato, o apelido. Todo mundo me conhece. Eu sou de Lagedo. Então o senhor é esperto. Você é um gato? É, eu sou esperto. Gato é esperto, né? E namorado. Olha. Isso. Atrás de umas gatinhas. Ô, da hora. Quem é que não gosta de mulher? Miau. Olha lá. Pai, encontramos até o gato. Isso aqui é barato. Isso aqui é barato. Tá de quanto aqui, Badrão? 400. Tem dois aí. Um grano de 400 e outro de 180. Já botaram quanto? Não, ofereceram preço só no grano. 300. Mas já botaram, né? Não pode vender não, porque esse batismo tá curto. E depois que tá batizado, né, Badrão? Fica ruim, fica ruim. Mas é clarear. Tá de quanto o senhor, Moral? 650, Badrão. Uma lapa, né? É. Dá quantos quilos? Acho que uns 50 por aí, né? Tá de quanto quilos hoje, Badrão? Rapaz, estou caindo, acho que há 11, 12 por aí, nessa base. Pessoal aí me pede o tal do ajeitado, né? Ave Maria, é um choro d'água, tá? E o brasileiro chora, né, Badrão? Chora demais, né? Você tem contato? Não tenho não, Patrão. Só na feira mesmo, viu? Valeu. Pra ajeitar aí, tem o preço de vender. Tem o preço de vender. Bom dia, meu amigo Campos Salles. De quanto tempo? Primeiro tá... Olha, esse menor é a 200, os outros a 250. Uma rota de pôr com 25 quilos pra vender com preço. Com fé em Deus. Mercadoria boa e preço bom. Aqui nós trabalhamos assim. Com a mercadoria boa e o preço melhor ainda. Pra o cliente sair satisfeito. Com fé em Deus dá tudo certo. Qual o contato? O contato é 96, 88, 86, 92. O cara pode ligar pra comprar, ligar pra vender, ligar pra trocar. Nós somos de todo negócio. Vende, compra, troca. Quem tiver pra vender pode ligar que nós vamos lá comprar na hora com fé em Deus. Mercadoria extra. Tá de quanto aqui, Patrão? 450, Patrão. Quanto, Patrão? Já botaram quanto? Tá 350. Botaram pegado, hein? Oi. É 350, 90. Ó, já outro. Quatro com o senhor. Já tá batizado. Tão batizando um pouquinho. Depois que é batizado é uma coisa, né? É, mas não dá pra vender não que eu comprei por isso. É melhor do que morrer pagão. É. Como que é, Patrão? É melhor do que morrer pagão. Já tá batizado. Batizado é melhor. Batizado já não. Diz que pelo menos não morre pagão. É. Pois é. Não dá pra vender não, né? Dá não, dá não. Tá louco que ele foi 350. Tem que ganhar uma coisinha, né? Agora tá um suinho de qualidade. Bom, primeira. Bateira. Tá gordinho o bicho, hein? Gordo. Quantos quilos o bicho? Eu acho que ele tem 30, né? Já dá pra bater, né? Dá, dá. Aquela coisa. O caba como até uma bisunga. Então. Imagina um porco desse, né? Ô, rapaz. Se não. Aí nem cachorro come. Não. Porque ninguém dá, né? Ele vai segurar, né? Tá de conta aqui, moral. Ô, caba. Tô pedindo 750 nos dois. Mas se botar 700, eu vendo. Duas marrazinhas de qualidade. E botaram quanto? Já botaram 600, o amigo aqui, mas... Tá longe ainda, né? O dois tá pegado, né? Tá pegado, é. É o jeito. Tá pegado. Duas marrazinhas boas. Só falta ele... Ele aumentar uma coisinha, nós vendemos. Olha, rapaz. Ele disse que tem um chorinho, padrão. Tem que ter, né? Um chorinho, não. Tô quase me ajoelhando nos pedidos pra vencer. É um desespero, mas o homem tá seguro, né? Tá, tá. Ele quer mais barato, dá pra vender, não. É, mas aí ele vai... Acho que ele vai comprar, viu? Duas marrazinhas de qualidade tem que ter preço, né? O que é bom tem preço, né? Aquela coisa. Cada mercadoria tem um preço, né? Claro. Então, é uma coisa ruim, compra lá embaixo, né? É verdade. Você tem contato? Não, Capitão. Eu trago só aqui pra feira mesmo. Quando tem casa pra vender, eu trago pra feira. Valeu, Capitão. Tá de quanto? Bom dia. Duzentos contos, pô. Mas não tem quem comprar do hoje, não. Hoje tá meio ruim. Hoje tem muito porco e pouco que comprar do hoje. Rapaz, nem preço colocaram, você tá dando? Não, ainda não. Mas é colocar, se Deus quiser. Daqui a pouco nós vendem. É. Agora é uma porcada boa, né? É boa. É boa. Come tudo aí, já. Já tá tudo certo aí pra dar ração e passar um dia com ele. Mas tem um chorinho. Tem, tem. Nessa jeito. Não é palavra de rei, não, né? É nada. Nessa jeito. Qual o contato? 991667987. Pode ligar. Valeu, irmão. Tá de quanto? Eu tô pedindo a duzento, campo. Percadinha primeira. Bonito. E... Percada é boa. Começo tá meio devagar. Mas tá bom. Estamos com saúde. E na feira. Não é não? Mas tem um choro. Ah, tem que ter um choro. Se não chorar, não mama. E quem não mama, não bebe. Desse jeito. Qual o contato? O contato é 96817859. Pode ligar. Pode ligar. Pra comprar, pra vender. Beleza. Um abraço aí. Vou mandar um abraço lá pra turma do Ceará. O Adriano. O Zé de Joana. E eu mando um abraço aí pra turma que tá aí em praia fora. Beleza. Um abraço, campo. Um abraço. De quanto é, patrão? 230. Olha, é uma porcada de luxo. Boa, boa de luxo mesmo. Outra semana. Mais desfazada. Tem um chorinho ou não? Tem um chorinho. Pouco, mas tem. Qual o contato? É. 99554371. Boa ligada. É. Boa ligada. DVD8181. A gente não vai poder fazer uma TV, não. 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 Mas é tudo que faz. É. É. Não. Mas não tem problema, não. Deixa eu marcar uma coisa assim, vamos? Claro. Vamos. Desce. Desce. Tudo bem. Coatinho. Isso. Coatinho. Caralho. Boa. Beleza. Aê! Tome a tua mãe, pegam a gente com a carretera! Tome o chão no dia! E a coisa? Pega, velho! Pega, velho! Pega, velho! Tá bobo! Tá de quanto aqui, patrão? Tem uns pra vender e foi uns vendidos aí a quinhentos contos. Tem outros pra vender aí, patrão? 71, 17, 36, 58. Tá de quanto aqui, rei? Aê 12,50 hoje. Esse já correu, não quer dar entrevista, não. 12,50. Hoje tá bom de vender, viu? Bom mesmo. Hoje o negócio melhorou. Se quiser, vem pra loja aqui que nós temos. Agora é uma porcada de luxo, né? É boa, é boa. Só carne. Quanto quilos? A média de 55,60 quilos. Tá de quanto a rouba, rei? É 185. O negócio clareou agora. Rapaz! Agora tá... Agora tá mandando no escuro, agora tá mandando no claro. Tá passando o gado, rei. Tá bom, tá melhor. Tudo no mundo tá melhor do que gado. Cavalo, cachorro, galinha. Tá melhor do que gado. Agora gado ninguém quer. Agora poipo, cachorro, galinha. O cabo aqui tá negociando com gado, tá pegado, né? Tá, tá morto. Tá morto. Olha ele daqui. E qual o contato? Um grito na feira. Vem pra loja 1, loja 2 aqui que nós temos. Agora o rei da bagaceira, eu vou te contar. Não tem nada de bagaceira, né? Até coisa boa. Só tem coisa boa, cara. Rapaz, e o bicho de ponta? Tá lá. O gaiudo. O raparigueiro rei tá lá. Ali fez um sucesso, né? De enquanto eu vou arrumar umas coisinhas diferentes pra nós botar aí. Pra dar audiência. Bicho tem 4 pontas, né? Tem 4. E vaga pra sair mais. Olha. Olha lá, Brasil. A porcada tá bonita, né, Cidadão? Tá bonita. Tá bonita. Agora parece que o preço salgou, não foi? Tá caro, né? Tá caro. Não tem chorinho não, né? Tem não. O outro é... Tá caro. Tá caro, né? Rapaz, vai passar carne e boi. É carne e boi, né? O bugar também tá de graça. Já passou, né? Já passou, né? 185, arroba. 185, rapaz. 185. E o rei disse que não tá preocupado não, que já vendeu quase tudo. Quase tudo. Quase tudo já vendeu, né, rei? Quase tudo. Tem na outra loja ali, vamos olhar. Chega. Aqui eu atendo em duas lojas. Ah, rapaz, aqui é filial. Tá de quanto aqui, rei? 420. Coicada aí, está aí boa. Dá quantos quilos, rei? A média de 35 quilos, né? Por aí. 35, 37 quilos. Que danado é aquilo ali, o enterro é com tanta gente, olha. Rapaz, o negócio ali parece que tá pegando, né? Gostei, tá tudo desmaiado no chão lá, olha. Um acidente, eu acho. Tem um velho, olha aí. O negócio ali pegou, né, rei? Da desmantelada ali, viu? Ali tá uma bagaceira mesmo. Ali é bagaceira, viu? Vai lá, vai lá conferir. Obrigado aí, rei. Valeu. Desmanteiro lá tá grande. . . . . . A CIDADE NO BRASIL 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 É, é animal de luxo, Sérgio Amaro É, mas tem que ter um ajeitado, patrão É, mas não quero não, tá mole demais hoje A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aí vamos voltar pra casa, se Deus quiser A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Trezentos Mas tem um ajeitaduzinho Tem, tem um ajeitado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Trezentos e Dez Rapaz, é que tem um ajeitadozinho, né? Foi. 310, foi. Ah, esse foi 520. Tem que ter um sorrinho, né, senhor? Com certeza. Tem que ter. Se não tiver, como é que nós vamos vender e trabalhar, né? Fadi, quanta ovelha? É, 900, eu queria. Mas tem uma ajeitada? Tem, tem. 850 dá pra levar. Ainda teve um sorrinho de 50 contas, né? Qual o contato? É, 9391, 4870. Já botaram quanto? Botaram o... 450 e 300. Já tá batizado, né? Acho que sim. Andaram da vereadora pro Gravatá também. Olha, bora votar no nome, né? Lá do Cid Floresta, representando o Gravatá. Lucas da Floresta, número 33710. Dia 6 de outubro, já sabe, né? Vamos lá, votar. Vamos lá aí, pessoal. É, André Amorim, vamos tacar a vota aí no homem. Vamos embora. É desse jeito. Tá de quanto aqui, patrão? 400. 400 reais. Mas tem um ajeitadozinho, né? Tem, não. É o preço mesmo. O senhor bateu o prego, foi? Foi. E virou a ponta do bicho. Foi. Depois que bate o prego, vira a ponta, né? Depois vira a ponta virada e apoiai. Aí não tem mais jeito, não, né? Não tem jeito, não. Hoje tá feira, tá devagar hoje. Nem na base do choro. Não, não. Hoje ninguém nem preço tá botando aí hoje. Nem no choro vai. Nem no choro tá indo hoje. Olha, e os bichos confirmaram. É, desse jeito, meu querido André Amorim. Tá de quanto aqui, patrão? Ô, meu filho. Isso é pra render por 500 conto. Isso é pra ligeiro. Tem chorinho? Tem um chorinho. É pouquinho, mas tem. Botou por 500, eu peço 500, o cara botou qualquer coisa, já tô vendo. Eita, é pra render baratinho, né? É pegado, é. Aqui é feita a casa de José Araújo, né? É, porque é que nem a casa de José Araújo, é mesmo. Quem manda é o freguês, né? Quem manda é o freguês. Olha aqui, rapaz. Edilson Siqueira. O Tadeu Alves disse assim, assim, vamos comprar barato. Patrão, chega, chegou pra perto aqui, ó. 480, bora. 480. É. 480. Rapaz, o choro foi de 20 conto, né? 20 conto, pouco demais. Olha. Mas você quer por quanto? É, não tenha medo da pedida não, viu? É, pode botar que o freguês é quem manda, né? Eu não, quem manda é o freguês. Cuidado com a botada, né? Tá botou, botou, já tem bocada. Botada que é bocada aqui, pessoal. Ele vai botar mesmo, olha. Esse é um desmantelho, né, padrão? Olha, olha, olha. Quer? Olha. Olha, olha, olha. Ah, rapaz, ele entrou muito e saiu calado, né? Ele tá com medo que vai sair na internet. Ah, tá com medo. Ah, ele ficou com medo da botada. Eu não tenho medo não, quem sabe, mas é Deus que tem força. Eu sei. Até porque não foi pego na Arapuca, né? É. Mas eu acabo de ter medo que eu saio na internet, sei o que, tá com dinheiro. Não. Acaba de ficar com medo quando pega na Arapuca, né? É. Pegando na Arapuca é ruim, mas não pegando... Tá de quanto, moral? 800, as duas. Duas marrãs boas. Mas tem chorinho, moral? Tem, tem um chorinho. Pouquinho mais, né? Você tem contato? Tem. 87098136-7800. Pode ligar. É, pode ligar. Tá de quanto é que é a Marran? 550, 300. Já conversei contigo, né? Olha aqui, Brasil. Tá de quantos bodinhos, patrão? Diga, patrão. Tá de quantos bodinhos? Os bodinhos, 300 cada um. Só tem contato, patrão? Bora trocar logo. Tem não. É eu mesmo, bota. Só na feira, né? Essa capítulo lavrada. Pode comprar essa capítulo. Tá de quanto aqui, patrão? Isso deu por 500, quantos, tá bicho? 500. 500 reais. Ele botou 480. Pai, um negócio aqui tá uma briga de força. Tá, briga, viu? Mas isso mesmo, né? Botou e tá pegado. Tá pegado. Por que ele tá faltando pra abrir? É porque ele só botou a primeira entrada, falta o resto. Aí, ele vai botar o resto. Botou a primeira, aí depois bota o resto. É, mas tá perto, né? Tá perto, qualquer coisa. O campo se abriu, o campo se abriu. Tá de quanto, patrão? Não é meu, não, galho. Tá de quanto, garotinho? Tá de quanto, garotinho? 400. 400. Ah, rapaz, ele tá aprendendo é com o pai, né? É. Mas tem chorinho? Tem, tem, tem um chorinho. E qual o nome do garoto? É Samuel. Ah, o Samuel é esperto, hein? É. Tem que aprender a trabalhar, né? Tem uma ajeitada, Samuel. Ah? Tem um chorinho. Tem chorinho, tem que ter, né? Tem que ter, tem que ter um chorinho. Obrigado, hein? Tá de quanto os caprino, patrão? Aí tem todo preço, viu? Aí tem de 500, tem de 400, tem de 600, tem de 550. Espera dar o ver, menino. Qual o contato, patrão? Não tem contato, não. Só na feira. Tem que vir pra cá. É, tem que vir pra cá. Mas tem, tem um ajeitadozinho ou não? Eu assisto você lá, lá em Minas Gerais, sei. Essa palavreada aí. Ah, o senhor é mineiro, é? Não, eu sou pernambucano, mas eu morava lá. E eu assisti você aí direto aí. Então o senhor veio de Malicuia? Vim, vim embora. Aí agora eu moro em Capoeira. E o que que tá achando de Pernambuco? Pernambuco é, eu sou nascido e criado aqui. É que é um lugar bom, né, patrão? É minha terra. Né? E o caba não pode falar amor da terra, não, né? E ainda fala desse jeito, né? Ô, caba bom de prosa, eu nunca vi homem valendo tendo mulher carinhosa. Ô, tchê, 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 tchê. E quem quiser comprar, vim pra cá. Pois pode vim pra cá, encostar que nós temos aqui pra vender. É, e aqui, eu vou dizer, o curral tá cheio pela tampa, né? Tá, só é pouca gente pra comprar, né? É feira de final de mês, né, patrão? Aí é ruim, né? Hoje é dia 29, né? A vida é assim mesmo. Bora trabalhar. Vamos embora. Vamos embora. Deus abençoe nós todos.